Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, mais uma vez, o convite da sociedade e poder participar de mais um evento da Sociedade Hegel. E, bom, o que eu tenho para falar hoje, o título é Liberdade de caráter a que nenhuma filosofia pode ser estranha. Uma paideia na origem do conceito hegeliano de vontade. No importante artigo do jovem Hegel sobre o ceticismo, Relacionamento do Ceticismo à Filosofia, cujo objetivo principal é criticar um cético moderno alemão, Schulze, podemos acompanhar o filósofo discutir em profundidade no ceticismo antigo a partir da sua exposição por cesto empírico. Quanto a esta retomada do ceticismo antigo por Hegel, chama a atenção, ou melhor, chamam a atenção algumas poucas considerações a respeito da agogué cética, tal como apresentada por cesto empírico nas hipotiposes pirrônicas, e a relação da mesma com uma formação para um modo de vida. Essa intenção ética presente na agogué cética, fruto de uma forma específica de se encarar a atividade filosófica, terá consequências, é o que nos parece, também para a formulação hegeliana da alução de vontade livre na sua filosofia do direito. O que se propõe aqui é discutir as parcas considerações hegelianas a respeito da agogué cética, levando em conta também um contexto maior, qual seja, da relação do ceticismo com a sofística e com a dialética, tal como esta foi delineada por Aristóteles. Nessas aproximações, teremos como horizonte a oposição entre o homem cultivado e o homem competente. Ao final, tentaremos, ainda que brevemente, observar como a agogué cética está presente na raiz da concepção de vontade livre hegeliana. A certa altura do artigo sobre o ceticismo, texto central para as elaborações futuras acerca do papel da dialética para a filosofia, Hegel, a partir de uma retomada da figura de Pirro, enaltece a filosofia cética como liberdade de caráter. Abrindo um parêntese, de acordo com a descrição de Oswaldo Porchat a respeito de Pirro em A Autocrítica da Razão no Mundo Antigo, este, Pirro, nada escreveu, o que dificulta no seu turno a interpretação de seu pensamento. Tudo que sabemos sobre ele nos chegou por meio de fragmentos deixados por seus discípulos. Mas este aparente mero desprezo pela escrita não deixa de estar em acordo com sua, digamos assim, concepção filosófica. Quanto a esta, o objetivo primordial da vida humana seria a felicidade, a eudaimonia. As coisas são indiferentes, incomensuráveis e indecidíveis. Por meio de nossas opiniões, não podemos acerir nem à verdade nem à falsidade de algo. Se tentarmos, portanto, afirmar algo sobre as coisas, apenas conseguiremos atrair perturbações. Por isso, o procedimento de Pirro, diante das anomalias encontradas nas coisas, era o de permanecer sem opinião, adoxastos, sem inclinações, inabalável. Com essa postura, procurava obter a tranquilidade, a ataraxia. A obtenção da felicidade estaria apoiada, portanto, numa volta às coisas práticas da vida. O que significa valorizar aquilo que nos aparece. O fenômeno. O fenômeno. To fenômeno. Por aí se observa que a filosofia dessa perspectiva não tem a intenção de constituir uma teoria. Mas antes, quer realizar uma finalidade prática e humana. Justamente este, o aspecto eminentemente moral que Hegel louva na postura de Pirro. Essa, abre aspas, individualidade de seu caráter. Isso está no artigo sobre o ceticismo, na edição crítica alemã, página 217. Não é além disso, por outro motivo, que não essa tranquilidade e também felicidade a ser obtida por esse afastamento de uma decisão sobre a verdade e a falsidade das coisas que faz Hegel, no mesmo trecho, recordar a diversos éticos 154. Na verdade, o trecho comentado por Hegel a respeito desse livro de Sexto Empírico aparece em encontros éticos 155-156. E nesse trecho, o que a gente encontra ali? Que ao cético, nenhuma perturbação pode ser temível se não foi ele que a provocou. Pois se algum sofrimento, porventura, lhe advir, o mesmo surgiu naturalmente. É justamente o contrário do que sucede aos dogmáticos, uma vez que estes buscam as perturbações. Ainda com relação ao dogmatismo, cabe aqui uma digressão a respeito dos termos agogué e hayresis. Afinal, por duas vezes, no artigo de 1802, Hegel faz questão de salientar a diferença entre os dois termos a propósito da caracterização do ponto de vista filosófico do cético. Quanto ao primeiro termo, agogué, segundo o dicionário grego-francês de Bailey, este significa procedimento, método, mas também direção do espírito ou educação. O termo que o Hegel usa é ertziung. Num sentido menos figurado, pode significar conduta, por exemplo, de uma tropa ou de um exército. Já o termo hayresis significa primordialmente escolha, preferência, inclinação. De maneira mais figurada, ele diz respeito à adoção de uma opinião ou mesmo ainda de uma doutrina. Tomando por base essa rápida apresentação do significado de cada um desses termos gregos, num caso mais ligado a método e no outro a preferência, inclinação ou doutrina, ou mesmo opinião, podemos começar a compreender por que o cético não admite que ele tenha uma hayresis ou uma doutrina. Porque esta sempre envolve uma escolha, uma busca, que termina numa preferência por isto ou aquilo. Em outras palavras, exige uma decisão. No capítulo oitavo das hipotiposes pirrônicas, HP, para abreviar o título do livro, HP, livro 1, capítulo 17, sexto empírico discute se o cético é alguém portador de uma doutrina, ou uma hayresis. Caso se pense doutrina como, abre aspas, citando o sexto, aderência a um conjunto de dogmas dependentes uns dos outros e das aparências, fecha aspas, então o cético não é detentor de uma doutrina. Ele não possui um conjunto de teses concatenadas que procuram determinar aquilo que é o real ou a natureza das coisas. Se o cético tem algo a apresentar de condizente com a sua filosofia, isto consiste apenas em um procedimento, um método, a Gauguin, que o faz se deixar guiar por um discurso conforme ao fenômeno e com uma finalidade prática, qual seja a de viver corretamente. O seu interesse, agora centrado no mundo fenomênico, aquele que é o da vida humana, sem pretender formular um discurso tético acerca das coisas, atesta, conforme assinala Oswaldo Porchat, que, abre aspas, a razão humana reencontra seu lugar no interior do mundo fenomênico. Se reconhece escrava, não das paixões, mas da vida. Descobre, enfim, que sua autêntica vocação é a de orientar a utilização do mundo da experiência para o bem dos homens. Isto ainda é preciso ser cético. Nesse artigo de Oswaldo Porchat. Esse procedimento, esse método definidor daquilo que é o ceticismo é, ao mesmo tempo, como já mencionado anteriormente, uma educação. Hegel ressalta justamente esse aspecto formativo presente na atitude cética de uma prática que conduz a um determinado modo de vida. Já na sofística, a atitude filosófica, por assim dizer, precursora do ceticismo, ocupava, segundo Hegel, lugar central à eficácia prática das doutrinas. O que trazia, ao mesmo tempo, uma preocupação com uma educação, uma formação, em alemão, que não visasse a aquisição de uma erudição, ou, como se diz em grego, uma polimatia, mas sim um modo de agir que favorecesse disposições benéficas, tanto para os indivíduos, quanto para a cidade. Em linhas gerais, se quisermos pensar na relação estabelecida pelos céticos e pelos sofistas com a filosofia, a mesma é de índole dialética, calcada, por assim dizer, na oposição entre paideia e episteme, ou ainda naquela entre o homem culto e o homem competente. Quanto a esta última distinção, eu devo ela a Pierre Robanc em O Problema do Ser, em Aristóteles. Neste contexto, vale mencionar também o elogio da sofística por Aristóteles, no quadro da sua descrição da dialética, e, além disso, da sua distinção entre dialética e analítica, mais um capítulo concernente às origens da dialética hegeliana. Quanto a este ponto, vale a pena que nos detenhamos um pouco nele. Serve-nos de guia a apresentação do tema pelo já mencionado Pierre Robanc no capítulo 3 do já citado O Problema do Ser, em Aristóteles. Partindo inicialmente de uma perspectiva mais geral, e aqui eu sigo o Robanc, quais as características principais da dialética e que Aristóteles irá associar à figura do sofista? Em primeiro lugar, ele a caracteriza como a arte de interrogar. Isso é o Robanc citando as refutações sofísticas E, por meio dessa arte, o dialético é, abre aspas, o homem capaz de formular proposições e objeções. Isso é citado dos tópicos de Aristóteles, livro 8º, 14, 164b, 3. Aquele que exercita essa arte é, portanto, capaz de apresentar argumentos ou proposições a favor ou contra uma tese determinada. Além de interrogar, de problematizar uma tese, a dialética realiza esse seu procedimento de modo universal. Isto é, ela não restringe seu exercício a um gênero específico de objetos, ou, na língua aristotélica, a um gênero determinado de ser. É o que Aristóteles deixa transparecer no início dos tópicos. Eu cito O objetivo desse tratado é o de encontrar um método graças ao qual nós possamos raciocinar silogizestai sobre todo o problema proposto, partindo de teses prováveis. Ex endóxon. Está nos tópicos, livro 1, 1, 100 a 18. Mais à frente, Aristóteles irá afirmar a respeito desse método que é o mesmo, a respeito desse método que o mesmo é, que o mesmo é o raciocínio dialético, o objeto de investigação desse tratado que são os tópicos. Mas o fato do dialético pretender se dedicar a uma interrogação irrestrita, isso não significa que ele queira concorrer com os cientistas a partir de uma pretensão desmesurada, polimatia, por meio da qual ele fosse capaz de tratar dos temas de cada ciência tal como cada cientista o faz no seu âmbito de pesquisa isolado. Aqui, vigora uma oposição entre, por um lado, o dialético e, por outro lado, o homem competente, o especialista. A arte de interrogar do dialético não se assemelha ao trabalho da ciência. Ela quer, antes, discutir aquilo que é produzido em cada domínio, mas sem partir de teses próprias. Nisto reside a importância do retor ou do sofista para a concepção aristotélica da dialética. A esse respeito diz o Bank, abre aspas, a retórica é, segundo ele, a arte suprema, aquela que, sem ter objeto próprio, impõe seu comando a todas as outras artes. Ela é, com efeito, a arte de fazer valer as outras artes, a arte sem a qual as outras artes seriam votadas à impotência e pela qual somente podem exercer seu poder. Resumindo, um tipo de mediador universal. Fecha aspas. Se o sofista valora as outras artes, ele o faz segundo um critério que não se baseia no, entre aspas, saber da coisa, no saber a respeito de um objeto de investigação específico. Nem poderia ser diferente. Afinal, a medida humana de qualquer discurso científico ou não é o que nos traz o exercício da arte do sofista. A redução de todo o discurso ao seu caráter de mera opinião artefato humano. O critério só poderá, então, ser o humano na sua precariedade, a dimensão comum de todas as artes, de todos os discursos. A arte dialética do sofista permite a reflexão a respeito daquilo que as outras artes realizam para além daquilo que possa haver de específico nos seus saberes. nenhum saber pode cogitar permanecer isento da avaliação do sofista, como se estivesse imune a qualquer crítica. Digamos, de modo geral, que com a sofística e com o uso da arte retórica pelo sofista, abre aspas, cito o Banck novamente, o fazer em geral está uma consciência de si como atividade humana e pode, desde então, exercer seu poder efetivo da arte retórica, que é o poder do homem sobre o homem. Fecha aspas. Essa atividade que nos faz refletir sobre aquilo que fazemos se determina pela diferença de atitude que há em toda espécie de investigação. A saber, por um lado, a da ciência da coisa, epistemental pragmatos, por outro lado, a de uma forma de cultura, a de uma forma de cultura, paideia antiná. O dialético está do lado desta última. Ele é o homem cultivado. Abre aspas, citando novamente Aristóteles a partir do Banck, as partes dos animais, 1, 639-110. Ele é o homem cultivado, portanto, apto a emitir um julgamento crinai, pertinente sobre a maneira, correta ou não, segundo a qual se exprime aquele que fala. Fecha aspas. De uma maneira esquemática, o Banck assim elenca os traços principais da atividade dialética por esse homem cultivado, quais sejam função crítica, universalidade, caráter formal e abertura para a totalidade. A ideia de crítica ou de julgamento crítico não depende de um saber para que se exerça. A crítica não consiste num outro discurso a ser acrescentado àqueles que já existem. Isto seria justamente repetir a atitude do competente ou do dogmático, como diria o cético, na medida em que seria outro discurso a formular uma teoria sobre as coisas e assim teria o seu propósito invalidado. A crítica se faz a partir de um lugar vazio sem dizer o que é verdadeiro ou falso num discurso. Ela tem poder de condenar tal como ocorre num tribunal, na medida em que, abre aspas, citando Obank, tem o poder maravilhoso de reconhecer e de denunciar a incompetência dos outros. Fecha aspas. Por não partir de uma doutrina, por não se pretender uma doutrina, que essa capacidade pode se exercer universalmente sobre qualquer objeto. Trata-se, antes de tudo, de atentar para um vício de forma, atentar para a falha de um discurso. Nesse sentido, não nos parece nada impróprio lembrar aqui das virtudes do método cético por Kant ao procurar descobrir o ponto de equívoco num conflito. Isso está na crítica da razão pura, na segunda edição B451-452. A função crítica da dialética está, em suma, ancorada no seu caráter metódico, tendo como ponto de fuga as exigências do discurso humano em geral, em detrimento da parcialidade da perspectiva dos homens de ciência, daí a abertura para a totalidade presente na mesma. O que fica dessa breve retomada do comentário de Obank acerca da relação da dialética aristotélica com a sofística é a convergência em muitos pontos com a interpretação hegeliana dos sofistas, sobretudo em como ambas colaboram indiretamente para o delineamento do aspecto ético da agoguia cética e de sua importância é o que me parece para a filosofia do direito hegeliana. Qual, segundo Hegel, a contribuição decisiva da sofística para a filosofia? que tudo se pode provar, que sempre é possível encontrar uma posição a favor ou contra para aquilo a respeito do que se discute. Isso está nas preleções sobre a história da filosofia de Hegel, na edição da Zurkamp, página 424. Os sofistas foram os primeiros a mostrar, tal como farão depois os céticos, o caráter relativo daquilo que era posto como verdadeiro ou válido universalmente. Eles observam que as opiniões sempre divergem, que o verdadeiro é sempre tal como aparece a cada um. Já Protágoras procurava nos mostrar que, dada a diversidade dos homens, seria muito difícil tentar obter uma verdade que a todos aparecesse como única. Hegel cita a Protágoras a verdade ou a medida é fenômeno para a consciência. Fecha aspas. É certo que Hegel não deixará de ter suas reservas em relação a essa relativização de pontos de vista da qual os sofistas são mestres. Se se pode provar qualquer coisa que se queira, então se pode arranjar boas razões para justificar os piores delitos. mas isto, pondera Hegel, abre aspas, não reside em algo peculiar aos sofistas, mas sim na raciocinação reflexiva. A gente poderia também aproximar essa raciocinação reflexiva, essa possibilidade de provar o que se quiser, e até os piores delitos, àquele segundo momento da vontade na filosofia do direito, que é a vontade do arbítrio. tal relatividade das opiniões continuando e dos argumentos tem seu limite dado, quer dizer, apesar dessa raciocinação reflexiva ser possível, essa relatividade das opiniões e dos argumentos tem o seu limite dado pela intenção ética presente na atividade dos sofistas. E qual seria a mesma? Os sofistas, como recorda Hegel, eram professores, ou como eles próprios se denominavam mestres de sabedoria que, por seu turno, tinham a preocupação de tornar sábios aqueles que recebiam seus ensinamentos. Isso está na página 406 das preleções. Mas tornar sábios seus discípulos não poderia se assemelhar jamais à obtenção cumulativa de conhecimentos, a uma mera erudição, algo que Hegel, ou também a gente poderia usar o termo grego polimatia, algo que Hegel ressalta ao assinalar que, abre aspas, os sofistas são justamente o oposto de nossa cultura erudita, a nossa Hegelé-Azamkeit, que somente se preocupa com conhecimentos e investiga ou coleta o que é e o que foi. Quer dizer, uma massa de matéria empírica e que considera uma dádiva a descoberta de uma nova forma de um novo verme de um inseto qualquer. fecha aspas e está nas preleções sobre a história da filosofia, página 407. Sabedoria aqui não pode, portanto, ser considerada sem sua vinculação ao elemento ético, ao objetivo de incutir no indivíduo uma preocupação moral que se reflita no benefício da coletividade. ao invés de ensinar tal ou qual conhecimento específico, ensinar antes um certo modo de proceder, de se conduzir, um método que leve à busca do mais útil e conveniente, como diz o próprio Hegel também nas preleções, mais útil e conveniente para o cidadão e a cidade. É sabido que os sofistas eram conhecidos por serem mestres de retórica, ou seja, mestres na arte de ensinar a se falar bem. Mas o que, porém, significa ensinar essa capacidade a alguém? Podemos afirmar que esse ensinamento comporta uma dupla dimensão, tanto a mera capacidade de expor da maneira mais persuasiva seus pontos de vista, quanto a capacidade de examinar o tema que se discute nos diversos aspectos que ele pode ser abordado. É a isso que Hegel se refere quanto ao exercício do pensar pelos sofistas. Cito Hegel novamente. Os sofistas são aqueles que aplicam o conceito simples como pensamento aos objetos do mundo e com ele penetram todos os relacionamentos humanos ao tornarem-se conscientes de sua potência como a essência única e absoluta. Com afinco quer se valer contra o outro o determinado que não é pensamento e seu poder e dominação nele se exerce. Fecha aspas. Isso está na página 409 da edição da Zurkamp. Em outras palavras, os sofistas conscientes da relatividade das opiniões, da precariedade das mesmas, uma vez que são meros produtos da subjetividade humana, examinam até que se mostre o seu limite, sua falta de solidez, todo o âmbito da realidade que para o senso comum aparece como imediatamente válido e firme, sem necessidade de qualquer questionamento. É isto que Hegel chama de formação, de bildung, não um conjunto de conhecimentos, mas uma atividade que se exerce sobre a realidade. Uma atividade pela qual se volta para o particular para seguir alcançar princípios universais, capazes de nos fazer julgar aquilo que será válido para nós. Nesse sentido, dirá Hegel a respeito dessa formação, abre aspas, o que mais precisamente o pensamento livre deve adquirir, precisa vir dele mesmo, deve ser resultado da sua própria convicção, não se trata mais de crer, mas de examinar. Fecha aspas. Isso está na página 410. Com efeito, o exercício dessa atividade nos habilita a analisar os diversos aspectos de uma questão, para que, ao final, possamos decidir de acordo com o critério ético, ou seja, daquilo que seja melhor para a vida comunitária, como cidadãos de um Estado. Nesse sentido, talvez a gente possa dizer que a ideia de realização de bem vivo, tal como Hegel diz lá na filosofia do direito, tem relação com esse tipo de critério que norteia a atividade prática humana. Voltando novamente para a interpretação hegeliana do ceticismo no artigo ienense sobre o tema, vamos encontrar nos céticos também a atuação em prol do desenvolvimento de uma filosofia não doutrinal. Isso se faz pela preocupação fundamental com o método, a gogué, com o cultivo de uma atitude ou como diz lá Hegel na página 216 da edição crítica, uma maneira de viver, Lebensweise, tal como já observamos na arte dialética sofística. Hegel denomina essa atitude no ceticismo de seu aspecto positivo centrado no caráter. Página 216 do artigo. No modo de se comportar, conduzir ou simplesmente apenas de liberdade de caráter e a qual filosofia nenhuma pode se opor. Isso está na página 217. A ênfase hegeliana na aproximação entre esse aspecto central do ceticismo e a filosofia em geral merece atenção. Em primeiro lugar, que deve ser um objetivo central da filosofia cultivar essa preocupação metódica, um modo de se conduzir que a torne imune ao dogmatismo. Hegel ressalta que a consciência ordinária pode ou não pode se dar conta do caráter finito e limitado de suas certezas sobre o real. Que ela pode simplesmente consistir num dogmatismo vulgar, algo que a leva a seguir costumes, leis e outras circunstâncias particulares como uma potência que a domina. Está na página 216. Contra essa sujeição, essa falta de consciência do que se é, o ceticismo diante de algo que se apresenta como certo, atua de modo a demonstrar a nulidade dessa certeza. Segundo a visão de Hegel, o povo de determinado país pode ocasionalmente se dar conta da relatividade de seus costumes a partir do conhecimento do modo de viver do povo de um país diferente. Todavia, essa, entre aspas, experiência cética vai depender dessa contingência. É o que o Hegel chama de efeito cético, que desse modo abala as certezas de seu senso comum, de suas noções de direito e de verdade, a partir desse contato. Os céticos levam ao ápice, por meio de, por assim dizer, uma decisão, a dialética dos sofistas, a radicalidade do exame nela presente. Essa decisão, que na verdade não é a decisão de uma escolha doutrinal, tal como os céticos criticam nos dogmáticos, é, parece-nos, a liberdade de caráter presente no exercício da sua agogué, desse seu método, e que também está presente no ato livre de pensar daquele que se resolve a filosofar, tal como afirma Hegel no parágrafo 17 da enciclopédia. Esta resolução é um modo de agir que, pensando no ceticismo, pressupõe a não aceitação de qualquer dogma, uma vez que tudo está sujeito à investigação, assim como no caso do exercício cético da sua habilidade opositiva, da sua dynamis anti-teticé. Em relação ao exercício de uma vontade autônoma, a importância do ceticismo reside também nesse desprendimento, nesse estar liberto de todo o conteúdo. Qualquer coisa que determine a vontade sem ter antes passado por um exame. Creio que o ponto central para Hegel consiste no fato de que a vontade para se autodeterminar precisa refletir a respeito do que aceitará como válido para si, e isso depende de um modo de se conduzir fruto de uma educação. Não apenas presente no, por assim dizer, método cético, sua agogué, mas também já presente na sofística e na dialética aristotélica. Obrigado.